Vets é aquele cara que faz, que posta shorts, não é? Que que é, shorts é o que? É vídeo curto, ele posta um monte de videozinho curto de 10 segundos, eu não gosto muito do conteúdo dele, sabe? Eu acho bem interessante. Cara, você é o pior coach que eu já vi na minha vida, velho, você não consegue nem me ensinar o básico. Mano, no vídeo de hoje eu contratei um coach profissional e trolei ele. Mano, eu criei uma conta fake no Discord, botei o link de EnzoGamerPro e mandei mensagem pra ele. E o resto vocês vão ver no vídeo. Tá, mas a gente vai começar o vídeo, não esquece de deixar o like que eu passei 18 horas editando isso, por favor, deixa o like. E dá uma olhada nas aulas da ProGames a cada um, que são as melhores aulas que tem pra ter mundo em Fortnite, sério. Tem muita gente boa lá, tipo o Joãozinho e o Chico, que simplesmente ganharam o meu fim de CRS. E mano, bora pro vídeo, assiste esse vídeo até o final que tá muito bom, sério, tá insano. Tá, beleza, já tô no lobby dele aqui. Opa, e aí Enzinho, beleza meu mano? Suave, como é que tamo? Tamo bem, tamo bem. Você acompanha meu canal lá? Aham, pra calambar. Da hora, irmão. Pô, até peça desculpas que eu sempre zoo, né? Eu vou matar o Enzo aqui, pá, mas é brincadeira, viu? Não, tá tranquilo. Mano, eu não tô desconfiando de nada até agora. Mano, eu peguei o cartão da minha mãe. Ela não deixou, mas eu comprei teu curso, tá? Que isso, cara? Que isso? Ô, Enzo, você não pode fazer isso não, cara. Você tem que falar com a sua mãe, hein? Eu não, não pode fazer isso. Você não pode utilizar o cartão de crédito das pessoas. Pode sim. Tá bom, ô, ô, ô Enzão, meu mestre. Como é que é teu nível no forte, velho? Por que que você pegou a minha aula? Cara, eu sou considerado um ProPlayer, praticamente. Ah, é? Aham, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver, me mostra o que você sabe fazer. Tá, é... Não, vai, faz sério aí. É que eu... É que eu... Tá bugado aqui, peraí, um segundo. Você não tá me zoando, né, Enzão? Não faz eu perder meu tempo, que minhas aulas são... Você pagou caro. Tá, 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 tá. Bora, agora eu vou jogar sério. Mecanicazinha dura. Ah, olha, é um noventa... Você consegue fazer um noventa básico. Você tem noção de bind. Tá, olha, a sua tripla edição tá errada. Deixa eu te ensinar, vem cá. Tá. Ó, pra você fazer uma tripla edição de forma eficaz, você sempre tem que colocar o cone primeiro, depois o chão. E aí você edita. E você tava chegando muito próximo do cone, e aí você bate o shift, certo? Beleza? Faz aí pra eu ver. Primeiro cone. É, mas você tá agachando e ainda tá encostando muito perto das construções, entendeu? É que é muito complicado. É, ó, pra você fazer mais de boa, faz mais devagar. Tipo, anda e solta o W, tá ligado? E depois você edita. Deixa eu ver. Quê? Bugou, eu acho. Eu acho que bugou, saiu tudo bugado. Não, 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 não. Peraí, velho. Você tá me trollando, né? Não, acho que saiu bugado aqui, porque acho que eu não botei escada, foi com cone, né? Tá errado. Não, não é que tá errado, mas você fez muito rápido, velho. Chega aí, deixa eu ver outro movimento que você consegue fazer. Bom, você disse que você é pro player, eu já vi que você edita rápido. Isso eu gostei. Isso é uma coisa boa. É, você mais já é de high wall? Você sabe o que significa? É, parede no high? Isso, garoto. Você sabe fazer alguma? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Peraí. Tá. Aqui. É, olha, não tá muito bem feito, mas a ideia é essa. Olha, vou te passar uma bem simples. O que eu quero fazer com você é o seguinte, eu vou te ensinar um movimento que eu popularizei. Você consegue colocar, ó, duas escadas, né? Segurando o turbo building. Sabe o que é turbo building, né? É, um negócio de hot wheels. Hã? Ah, não, desculpa. Turbo building é o seguinte, quando você vai colocar uma construção, então a gente tem as construções do jogo, né? Isso você diz que é acompanhado o canal. É, o parede, o cone, o tetinho. Então, isso. Eu não, eu posso construir várias paredes, por exemplo, aqui, somente segurando o mouse. Você é mouse e teclado. Você falou pra mim no Discord. Então eu só seguro a parede, tá percebendo, ó? E vou andando nos pixels pra colocar. Então isso é o turbo building, tá bem? Não tem nada a ver com turbo da hot wheels, tá? Mas, então, você coloca duas escadas aqui com turbo building. Coloca uma lá em cima e um cone. Por que que eu faço isso? Por que? Não, não, eu tô te perguntando. Pra botar o cone lá? Não, porque essa escada e esse cone vai simular pro inimigo, por exemplo, tá aqui o Joãozinho, né? Já que você é o Enzo, você tá contra o Joãozinho. Aham. Então, X1 do Enzo e o Joãozinho. Imagina que o Joãozinho tá aqui, certo? Tá aqui. E você tá vindo pegar o raio dele. Não, aqui na escada. Ele vai vir pegar o raio, certo? Quando eu coloco essa escada e esse cone, o que que eu falo pro Joãozinho, pro meu oponente? Que botou o... Tem um cone na frente, né? Tipo, cuidado aí. Hã? Não, não, mas eu quero... Tipo, quando você tá nessa situação e tá vendo o meu cone, você imagina que eu tô indo pra cima de você, correto? Sim. Então é isso que a gente simula nesse movimento. Vem pra cá, ó. Então a gente colocou duas escadas e um cone lá, e o que eu vou fazer é girar meu mouse, colocando essas duas raio walls. Eu tô gravando a aula, depois eu te mando um arquivo pra você ver a noção de ângulo, tá bom? Vamos ver se você consegue, se você entendeu, pelo menos como é que faz. Vai lá. Isso é muito complicado, peraí. É nada, fica tranquilo, eu tô aqui pra te ajudar. Colocou o cone, girou. Aqui. Isso, mas faltou essa parede aqui. Essa parede aqui. Não, 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 não. Você construiu a torre Enfiel, não é tanto assim. Então assim, você acertou aqui, você acertou aqui e acertou aqui. Agora aqui, você precisa, tipo, chegar perto aqui, tirar o mouse e colocar essas duas paredes. Tem que sair essa parede antes de você colocar a escada. Entendeu? Vou tentar. Não, não, não. Faltou uma escada. É, tem que recetar tudo pra falar pro cérebro, né? Tudo bem aí, Enzo? Tudo certinho? Ah, tá. Ah, tá. Ah, mano, você tá trolando, velho. Bugou de novo, velho. Esse jogo tá muito quebrado. Bugou o quê, cara? Olha o quanto a tripla edição você fez. Você, mano, você joga bem. Você tá me trolando, pô. Qual que é o nome desse negócio aqui que eu fiz aqui? Me diz você. Você que fez? Não sei, é que meu mouse tava... Eu fui, tipo assim, o teclado tava sujo. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Não, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O seu mouse buga e você vira o buga. É tipo isso, né? É tipo isso. É que o teclado tá... Então, onde é que vende esse mouse pra eu comprar e vender pra gurizada, velho? Que, assim, o teclado tava sujo. Aí eu fui limpar ele e, mano, daí eu apertei uns botões e saiu, velho. Não tem culpa se o jogo é bugado. Não, o jogo não é bugado, cara. Desculpa, velho. Vou tentar melhorar da próxima. Tá, tá bom. Vamos fazer o seguinte agora. Você tá jogando campeonato, né? Você falou que é semi-pro e tal. Me mostra as suas rotações, gente e game. Ó, teve uma que eu usei quando eu peguei top 5 mil na Cash Cup True. Eu carreguei o True praticamente. O quê? Top 5 mil. Ah, coisa boa. Qual que é o top bom aí? Abaixo de 10 mil é bom, me falaram. Depende de quanto tempo você joga competitivo. Se você for iniciante... Três anos. É, aí já não tá tão bem, viu, Enzo? Aí se eu fosse você, eu teria contratado a minha aula de voz de review pra te ajudar com outras coisas. Porque essa aí não vai te ajudar muito, não. Vai, mostra as suas rotações. Qual que é a sua função no trio? Eu sou matador. Vulgo fragger? Acho que é. Tá bom, mas eu quero... Mas mesmo um fragger bom, você tem que saber rotar quando o Pathmaker não... É, tá miado. Enfim, ele não consegue exercer a função dele. Me mostra o seu Path aí. Como se eu fosse o... O construtor do trio, né? Isso! O Bob. Ai. Não, é só, Enzo. Você tá me zoando, velho. Enzo, volta aqui. Para um pouco. Como é que... Como é que você me explica? Você consegue fazer 500 quad tripla edição e você não consegue fazer uma rotação do mão grau básica. Mas é que esse aqui tava difícil mesmo. Mas, ó, se eu perceber, depois disso, você ainda tá me zoando, eu vou parar, tá? Não, não, não. E não tem refound. Não, não, jamais. Tá bom? Nunca faria uma coisa dessa. Tá, então, ó, imagina que você tá aqui na box no endgame, certo? Beleza? Se você quiser rotar... Por que você tava rotando desse jeito em diagonal? Pra quando a sec estiver fechada em diagonal, não... Tá, tudo bem. O Virt é um bom canal. Eu gosto do Virtão, aquele idoso. Ele não joga muito bem, mas ele como professor, ele é bom. Mas, enfim, ó, o que eu quero que você faça é o seguinte, sempre que você for colocar esses dois chão, você tem que manter a mira no meio, porque a variação pra você colocar os dois é curta, ó. Eu mexo pouco o mouse, tá vendo? Ó. Então, ó, eu coloquei esses dois, eu vou pra direita. Fui pra direita, vou pra esquerda. Fui pra esquerda, fui pra direita. Entendeu? Aham. Então mostra aí, tenta fazer rapidão, sem agachar. Ó, já melhorou muito, hein? Tô tipo um blackout? Isso, você tá tipo um blackout. Muito bom. E agora, quando você tiver que rotar não, 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 não. Linha reta, linha reta. Que isso, cara? Ah, Enzo, você tá me trolando, velho. É assim, né? Não, mano, quem é você, velho? Você tá me trolando? Eu não dou reembolso, hein, mano. Trolando com o quê? Eu tô aqui tentando melhorar no jogo. Não, 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 não. Você tá fazendo coisas que... Ó, tá... Veja bem, eu ensino Fortnite há muito tempo, tá? Já ganhei dinheiro com o jogo, eu tenho meu canal lá, eu ensino há bastante tempo. E você tá mostrando tipo, você tá fazendo uns erros que parecem de propósito com coisa muito simples e do nada você ativa o modo buga e faz uns negócios complexos pra caramba. Tipo, rotar, em vez de usar a escada, reeditar o cone nas suas costas, que tem que ter timing, edição, bind boa. Ou você tá me trolando pra algum tipo de coisa, TikTok, não sei, ou você... Não sei se tá me trolando, né? Não, eu não sei, velho. Qual que é a rotação boa, então, pra fazer assim? Que eu tô tentando... Que linha reta? É, é que eu tô tentando... Não, não, essa aí que você fez ela é boa em solo, mas, ó, olha só, se você for fazer em trio, o que o pessoal anda fazendo é essa aqui, ó. Certo? Sem colocar aquela parede na frente. Então, ó, é o time de... É que nem eu te ensinei da crosshair placement, né? Baixo cima e aí eu miro pros lados, ó. Tá vendo? Tenta fazer aí. Não, evita colocar essa parede na frente, porque essa parede da frente, ela... ela gasta seu material, né? É que é meio difícil. É porque você tá virando muito boneco. Ativa o modo buga que nem você tava jogando antes que aí vai. Ah, como é esse modo buga? Ué, o modo bugado do seu... do seu mouse aí. Isso, perfeito, velho. Você é bom. Gostei, gostei. Olha, já tá profissional. Tá pronto pra ganhar... tá pronto pra ganhar... Que isso, cara? Bugou de novo, velho. Mano, calma aí. Arrumei, arrumei, eu acho. Não, você tá me trolando. Ó, você tá jogando muito bem, tá? Eu não tenho, eu não tenho mais nada pra te passar, você tá me trolando, meu trabalho é sério. O quê? Sabe o Vets, eu queria aprender flutuar que nem ele, tipo... Vets é aquele cara que faz... que posta shorts, não é? O que é? Shorts é o quê? É vídeo curto, ele posta um monte de videozinho curto de 10 segundos, eu não gosto muito do conteúdo dele, sabe? Eu acho bem interessante. Como é que eu queria aprender que nem ele? Tipo, a pessoa fica ali em cima e ela fica voando no cone, no chão. Pô, é só você... você reeditar no scroll? Só você colocar lá scroll pra reeditar, tá bom? Scroll é a bolinha do mouse, meu lindo. Sabe quando você tá no Instagram, no Twitter, você fica scrollando? Ah... É... Ah, entendeu? Então se eu botar isso aí eu vou conseguir. Aham, mano, scroll no mouse e ficar 15 horas no criativo por dia você vira o Vets, não é difícil. Ah, entendi. Sabe bem então, deixa eu testar aqui o scroll pra mim. Tá. Tô botando scroll. E o mesmo scroll, editar... Eu recomendo scroll pra baixo. Aham. Porque scroll pra baixo é melhor do que pra cima porque quando você faz o movimento do dedo pra baixo... Ah, que isso, cara. Ah, mano, você tá me trollando, você tá fazendo eu perder meu tempo, cara. Ó, tá funcionando. Olha, Enzo, eu não gosto... Eu não gosto de perder meu tempo com brincadeiras, entendeu? Eu não vou... Eu não vou te dar o dinheiro de volta e eu agradeço demais a sua aula. Espero que eu tenha te ajudado. mas você já tá... Você já tá num nível muito elegante, cara. De review essas coisas, você... Opa, a mirinha tá boa, hein? Tá bravo? Que isso, velho? Calma, velho. Cara, você é o pior cult que eu já vi na minha vida, velho. Você não consegue nem me ensinar o básico. E olha lá, mano. O cara aqui tá do nada. O cara vem zoar minha aula e acha que a gente tá aqui pra isso. Cara, eu vou pegar meu dinheiro de volta e eu não quero nem saber, tá? Tchau. Tá, mano, bora entrar no lobby dele e falar que era brincadeira, velho. Fiquei com pena dele, cara. Eu xinguei muito ele. Calma. Ô, Enzo, Enzo. Alô. Alô, alô. Não, calma aí. Ô, Enzo. Mano, você saiu desse jeito. Eu ainda posso te ajudar, tá? Você pagou. Eu nunca tive nenhum aluno que ficou insatisfeito com a aula. Eu só achei que você tava fazendo uma brincadeira que eu achei desnecessário. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você jogar uns campeonatos e gerar uns replays lá, você me manda e eu te analiso lá de graça e mando pra você via texto, tá bom? No Discord. Não, eu só queria te falar um negócio. Tu conhece o Vets? Ué, a gente já falou sim. Eu conheço o Vets. O que que tem aí? Então, eu tô gravando um vídeo e eu sou ele. Não. Não. É. Não. Mano, ixi, velho. Eu falei que eu não gosto do seu conteúdo.